Olá, galera! Você está no canal Rodrigo Baltar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Já peço que você vá se inscrevendo, porque o nosso canal tem uma dificuldade tremenda de crescer. Então, peço sua ajuda, peço sua colaboração também como membro do canal por apenas R$ 2,99. O que é que eu ganho, Baltar? Ganha ROLA! Mas também ganho acesso ao nosso Discord secreto, que você pode jogar algum game ruim comigo uma vez por ano. Já é um bom motivo para você virar membro aqui do canal. E claro, lá do Twitch também, caso você queira ajudar. Dá o like aí, porque a gente está numa dificuldade tremenda aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma notícia que está sendo repassada de forma meio maliciosa. E eu soube dessa notícia através das lives do canal, né? A galera veio assim, Baltar, Baltar! Você sabia que o poderoso Playstation, a Sony, ela vai matar o Playstation e vai começar a soltar os jogos Day One piratas no PC para a galera do PC jogar pirata de graça? Day One! Então o Playstation não vai servir para nada. Eu, porra, cara, isso é sério mesmo? Galera, é sério, Baltar, é sério. Acabou o Playstation. Ah, então por isso que eu não vendi nenhum Playstation Slim, né? Porque a gente colocou aqui o Playstation Slim, que vai estar aí no link da Amazon, que começou a vender na Amazon esse mês e eles já vão entregar, salvo engano, agora no início de fevereiro. Eu até queria comprar um para poder sortear aqui para o canal, né? Mas não sei. Coloque aí nos comentários se vocês têm interesse. Se o vídeo chegar a um milhão de likes, a gente sorteia o Playstation 5 de linha aqui no canal. E eu achei muito estranho isso, né? Então fui procurar, fui lá na minha fonte confiável de informações, que é claro, Aleptecos. Então assisti o vídeo do Combo, que saiu ontem. O Combo Infinita é o único meio de comunicação gamer que eu me informo. Só me informam por eles. Aleptecos é o repórter boato, ele sabe todas as notícias, os rumores do mundo dos games. E eu não preciso perder tempo com mais ninguém, porque eu já acompanho o melhor. Então assisti o vídeo do Aleptecos lá e do Ariel, o pequeno sereio, e eu entendi o que estava acontecendo. E a gente tem essa notícia aqui. Futuro do poderoso Playstation está no PC, mobile e nuvem. Diz CEO da Sony. Não é o CEO do Playstation, porque o Playstation é uma subsidiária lá da Sony, né? Então o Playstation, ele tem o seu presidente, que é o Sakuraba, e a Sony tem o presidente dele, que é o Kojima, que é esse cara aqui. Então ele coloca aqui, onde quer que haja computação, os usuários poderão jogar seus jogos favoritos sem problemas, disse o CEO da Sony. Atualmente a Sony é uma das principais fabricantes de consoles do mundo. A venda do poderoso 5, por exemplo, vem aumentando ano após ano, desde seu lançamento em 2020. No entanto, segundo o CEO da gigante japonesa, o Kojima, o futuro da marca não ficará restrito aos consoles. A gente sabe que a Sony já vem lançando jogos no PC, isso pegou muita gente de surpresa. Eu critiquei bastante aqui, muitas pessoas criticaram também essa decisão, por muitos motivos, né? Primeiro que a Sony ficou gerações, assim como a Nintendo, exigindo que você tivesse o console dela, exigindo que você tivesse ali dentro do ecossistema da Sony, pra você poder ter acesso às exclusividades maravilhosas, o mundo incrível do PlayStation. E do nada, né? Após o lançamento do PlayStation, numa jogada meio malandra aí, porque se eles tivessem informado isso antes, muitas pessoas não teriam comprado o PlayStation, acredito eu, até porque muita gente não comprou, né? Depois que ficou sabendo disso, pretendia comprar e não comprou mais. A Sony avisa que agora os jogos do PlayStation vão sair no PC. De quanto em quanto tempo? Não sei! Não sei! A gente vai ver, depende da venda, né? Porque se vender pouco, a galera do PC vai piratear mesmo? A gente só usa essa porra, foda-se, ninguém comprou o jogo. Mas a minha opinião é que, a princípio, isso foi um tiro no pé, né? Porque impactou, impactaria, no caso, as vendas do PlayStation 5. Só que aí a Sony fez uma jogada que pareceu inteligente pra muita gente. É óbvio que os caras têm analistas de mercado e tal, pra poder estudar essas possibilidades. E os caras fizeram o seguinte, ó, a gente lança o God of War 1 agora pro PC, pra galera jogar pirata e botar o Bolsonaro, o Homer Simpson, pra ser ali o personagem principal. E a gente lança o God of War Ragnarok no PlayStation 5 e vai fazer o quê? A galera, em vez de comprar uma placa de vídeo, compra o PlayStation 5. Pra quê? Pra jogar o God of War Ragnarok. Só que os caras não entendem que o PCista, ele quer jogar pirata. O prazer do cara não é jogar crates. O prazer do cara é piratear o game e bencar, né? Então, isso não pegou muito, acredito eu, embora as vendas do videogame continuem crescendo. O fato é que a Sony começou a soltar os jogos no PC também. E isso decepcionou muita gente. Porém, ela continuava, continua até agora com a ideia de solta primeiro no PlayStation 5 e depois de um tempo solta no PC. Quando a Microsoft fez isso, muita gente criticou, né? Eu, quando eu era um pobre mortal e eu só tinha o PC como plataforma, eu não conseguia entender como a Microsoft, ela soltava os jogos no Xbox, que era o Windows. E quando você tinha um Windows pago, caríssimo, comprado lá na GVG Mall, você não podia rodar os jogos. Porra, mas tudo bem que o sistema ali é um pouco diferente, né? O Windows do Xbox, ele roda ali dentro de uma virtualização. É uma porra muito doida. Uma vez eu tava lendo mais aprofundado sobre isso. Não sei se vale a pena um dia fazer um vídeo pro canal, né? Porque o canal já não fala mais dessas coisas, mas é uma parada muito interessante a forma como o Windows roda ali no Xbox. Não sei se hoje em dia já é nativo, mas lá no início era assim. E eu não entendia essa porra, né? Falei, porra, por que que os caras não soltam aqui? Pô, também tem o Windows aqui original. O meu é original e eu não podia jogar os jogos. E a Microsoft, ela começou a fazer isso também, né? Soltar os jogos tanto no PC quanto no Xbox. E aí, eu como um bom crítico, né? Critico a porra toda. Se os caras fazem, eu critico. Se os caras não fazem, eu critico também. Porra, aí é uma pica, né? Mas eu sou assim. Aí os caras começaram a soltar o jogo no PC também. Eu falei assim, porra, beleza. Mas pra que eu quero um Xbox, né? Porque naquela época os PCs estavam muito baratos, o Xbox com o hardware já defasado. Então, não fazia muito sentido pra você, que tem um pouco mais de neurônios no caso, que um pouco mais de neurônio é o quê? Porra, sabe instalar um driver e o sistema operacional. É só isso que você precisa pra jogar no PC. Não fazia muito sentido mais você montar um Xbox. Aí veio aqui todo aquele problema de crise do chip, o caralho. O Xbox ficou muito mais barato que o PC, né? Mesmo o Series X. E aí, já surgiu um outro cenário, né? Se você quisesse um super PC porque você é um PCista maluco, gosta de bencar e não combar. Bencar é no PC, não dá pra bencar no console. Se bem que tem uns caras que bencam já aí no console, né? O NR detonando o Wiki, tem outros caras que bencam no console já. O videogame passou a ser uma forma de você ter acesso de qualidade aos jogos da Microsoft mais baratos do que o PC. Ou seja, você tem o Xbox Series S, que é um console de entrada. Você vai ter acesso aos jogos ali numa qualidade meio caveira, mas vai ter acesso aos jogos, a muitos jogos. Você tem o Xbox Series X, que você tem uma qualidade excelente em todos os jogos. E você tem o PC, que é a qualidade insana do cara que é maluco, né? Que bota lá uma RTX de 30 mil reais e fica bancando, bota mod, o caralho, frame generator, essas porra aí. Inclusive, entra lá no nosso canal RB Computer, que é sobre isso. E aí, beleza, né? Parecia um cenário interessante. Até que a Sony decidiu fazer igual e todo mundo caiu em cima da Sony, né? Por quê? Porque a Sony me parece que não tem tanto dinheiro pra perder quanto a Microsoft. E a Microsoft, ela criou um ecossistema que ela acaba prendendo o usuário dentro ali da plataforma dela de jogos, que é uma coisa que a Sony não tem. Então, ela começou a cobrar muito pouquinho. O cara acessa os jogos de qualquer lugar, acessa da nuvem, acessa de qualquer lugar, né? Pega o celular ali e joga, pra pegar a criançada também. Então, os caras tiveram uma ideia que culminou pra que o mercado tomasse uma direção diferente que muitas pessoas não previam no passado. Muitas pessoas, especialistas em games, o caralho, esses caras aí, especialistas em games, que o Urso Trevo conhece todos. A galera dizia uns 10 anos atrás, até menos, né? Esse papo vem de muito tempo, que o PC, o PC game, ele ia acabar. Ah, PC game não faz sentido, no final vai ser só os consoles que vão ficar, os PC vão virar tudo no notebook, o caralho. E o que aconteceu é que a galera não previa que as pessoas que jogam no PC seriam tão insanas. Como essa insanas, Baltar, de ficar jogando o mesmo jogo durante 30 anos, cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, é isso que tá acontecendo. Então, a plataforma do PC não morreu, os jogos começaram a ser distribuídos, a lá caralho, a Deus dará em todas as plataformas, e a Sony começou a ficar pra trás, né? A Sony, ela tenta concorrer com a Microsoft, né? Nesse mercado, enquanto a Nintendo, ela se mete ali num nicho meio que, ó, a gente é tipo a Apple, você pode ter um PC, um computador caveiro ali, um Frank Station, ou você pode ter um Apple, né? O que que ele faz? A mais, porra nenhuma, ele é bonito e você está dentro da Apple, né? Você tem esse status. A Nintendo se manteve ali. Mesmo os jogos da Nintendo saindo pirata, 4K, Day, menos 3, né? Sai 3 dias antes no PC, os caras não abrem mão daquele hardware horroroso, e os fãs da Nintendo continuam ali de uma forma bem esquisita, comprando o console da Nintendo, que já saiu defasado, defendendo a qualidade dos jogos dentro do console, que é horrível, é injogável, quase a grande maioria, né? Mas quando você joga no PC, você vê que são bons jogos. Só que mesmo assim, a Nintendo, ela não abre mão. E a Sony, ela parece que está meio que nem uma barata tonta. Aí a galera vem com essa história de, ó, o futuro do PlayStation está na mobile, ele na nuvem, diz o CEO. Ah, a Sony vai lançar o jogo Day One no PC. Se a Sony lançar o jogo Day One no PC, a Sony está literalmente fodida. Não se pega e lança os seus jogos no PC a lá caralho, dessa forma. Então, pra Sony poder fazer algo desse tipo, ó, você pode ter os jogos no PC com a qualidade suprema, né? PCista. Ah, qual é a diferença? Tem Bank. No PC vai ter Bank. E o PlayStation, você fica como um console de, de uma forma de acessar os jogos do PlayStation de uma forma mais em conta. Então, a Sony, ela teria que criar ali também um ecossistema, né? Um serviço que fosse englobar, ó, o cara que compra o jogo no, no, igual a Microsoft, né? Bota lá o Sony Pass disponível no PC. O cara paga aquilo ali mensalmente, ou escolhe comprar os jogos, mas o cara tem que baixar lá o vírus da Sony, como se fosse a Steam e tal, e fica tudo guardado ali. O cara tem acesso aos jogos antigos, aí bota os emuladores aqui que já roda no PC. Os caras fazem um sistema ali que você acessa todos os emuladores, jogo de Play 2, Play 1, caralho, pô, bota a porra toda, né? Aí, ok, né? Aí até dá. Ah, vamos lançar Day One. Eu acho uma merda isso, né? Porque, porra, a Sony ainda ganha muito dinheiro vendendo jogos, né? E eu sou um cara que tenho muito medo da qualidade dos jogos caírem por conta dessa porra. As empresas, ó, o lucro não é mais aqui. O lucro é aqui. Então, a gente não vai lançar o jogo gastando isso aqui, com essa qualidade aqui. A gente vai gastar isso aqui, ó, menos. E precisa ser rápido, porque precisa ter serviço. A galera consome cada vez mais rápido. Hoje em dia, muitas pessoas jogam o jogo uma vez só e descarta. Então, o tempo de lançar, o lançamento precisa ser encurtado. Isso dificulta muito, né? Porque a gente quer mais qualidade, quer que seja mais rápido. Tá muito difícil, né? Parece até que vai acabar entrando em colapso se a gente não tiver muito mais empresas de jogos no mercado. Então, a Sony, ela parece que enxergou, assim como a Microsoft, que o console, ele é só um pedaço de plástico, né? E o que dá dinheiro de verdade são os jogos. É o software, né? As pessoas diziam, e muita gente dizia, muitas matérias, que tanto a Microsoft quanto a Sony sempre perderam dinheiro nos seus consoles. Só que, pra você jogar antigamente, você tinha que ter um console, né? Você não podia pegar um celular, acessar um sistema e entrar no jogo. Você não podia pegar um computador, que era uma arquitetura completamente diferente, uma arquitetura voltada pra outros tipos de aplicação e rodar um jogo. Era difícil. Uma máquina de videogame era uma máquina, eram processadores simples. Eram processadores pra fazer cálculos simples e pra botar ali, tinha um adaptador de vídeo pra você poder jogar a imagem na tela, um controlezinho. Então, era tudo muito mais simples. Pros caras, pras pessoas poderem jogar, eles tinham que ter acesso àquilo ali. Hoje em dia, não precisa mais. Mas as empresas continuam oferecendo, é claro, uma forma de você entrar no serviço delas e ter uma qualidade decente com os consoles. Só que ao longo do tempo, cara, e daqui pra frente, né? A gente não sabe mais como vai ser isso, porque é basicamente tudo a mesma coisa hoje em dia, né? X86 e ARM. A gente tem basicamente essas duas arquiteturas disponíveis aí no mercado que fazem sucesso. Com ARM, você consegue emular X86 de uma forma mais fácil. Embora com o X86 também, você consiga emular ARM com um pouco mais de dificuldade. Mas os processadores X86, eles têm tanta potência que dá pra você fazer isso também. Então, independente da plataforma que você vai escolher, você vai ter acesso aos jogos da Sony, da Microsoft, de uma forma muito mais simples. O futuro já não é mais isso aqui. O futuro agora é descentralizado. Ah, eu não preciso ter um console portátil. No meu celular, eu boto um controle e jogo os jogos da Sony, né? Então, o que o cara quer dizer com isso daqui é que o futuro do PlayStation está no PC, no mobile e na nuvem. Em tudo que houver computação, a Sony estará presente, inclusive no PlayStation. Agora, se a Sony não cria um ecossistema pra soltar os jogos, principalmente Day One, que eu acho estranho ainda, ainda acho estranho. No PC, ela vai prejudicar muito o PlayStation, né? Vai prejudicar muito o PlayStation. Por quê? Porque o PlayStation, ele é fraco, né? Hoje em dia já é fraco, né? São quatro anos depois do lançamento. Caralho, passou muito rápido, fi. O PlayStation foi lançado em 2020, né? Tem pouquíssimos jogos, mas são quatro anos depois do lançamento. Então, a gente já teve aí a RDNA 3, que evoluiu bastante, da RDNA 2. O PlayStation é um hardware fraco hoje em dia pra rodar jogos em 1440p, né? E em 4K. Embora estejam aparecendo coisas como o FSR 3, né? Frame Generator, a gente espera que isso venha pros consoles também pra dar uma melhorada. O que você tem acesso no PC é muito melhor, né? No PC você tem uma qualidade absurda. E muitas pessoas, pô, vão ver o jogo. Pô, esse jogo tá rodando em 30 quadros, cara. Lá no início da geração, a gente teve o gostinho dos 60 quadros no PlayStation. Agora os caras querem voltar de novo com os 30 quadros. Se o GTA sair em 30 quadros, vai ser uma pica. A gente vai ter ainda, provavelmente, um PlayStation 5 Pro, que na minha opinião, aí sim ele vai vir com hardware ok, né? Mas o PC, cara, ele sempre vai tá na frente. É sempre atualização, atualização, atualização. A não ser que a Sony também lance, ó. A gente tem aqui o PlayStation e você pode fazer a sua atualização de placa de vídeo. No futuro eu não sei como é que vai ser. Mas eu acredito que não seja isso que a galera tá falando, ó. A Sony não vai pegar e vai lançar os jogos Day One no PC agora. Não existe essa possibilidade, cara. Não dá, né? Se a Sony pega um God of War, ah, vamos lançar o God of War Ragnarok. Vai sair Day One no PC. Três dias antes, a galera vai tá com o God of War, vai tá botando mod na porra, vai botar o CJ pra jogar ali, pra ser o Odin. Cara, os caras vão de graça, né? De graça. Então vai ser um tiro no pé muito grande. Agora se a Sony fizer tudo redondinho, igual a Microsoft fez, e seguir a tendência de mercado, aí sim. Embora, né, eu ache que o caminho que a Nintendo segue talvez seja menos lucrativo, mas é mais exclusivo. E exclusividade compra as pessoas. Exclusividade vende, né? Porra, eu não uso o Android. Android é o caralho. Eu tô no grupo da Apple. Quem usa a Apple? O Neymar usa a Apple, tá ligado? É diferente. Então, ó. Porra, eu jogo aqui todos os jogos do Xbox e o caralho é um monte de jogo, ué. Mas aquele jogo lá só tem no PlayStation. E o que você precisa pra jogar no PlayStation? O PlayStation, entendeu? Mas até quando o mercado vai conseguir se sustentar assim? Até quando a Sony vai conseguir se sustentar dessa forma, né? Com jogos com a galera exigindo cada vez mais qualidade. Tem que lacrar pra caralho, que a Sony tá vacilando pra caralho. Aí os caras não tem tempo de lançar jogo, não quer gastar dinheiro, fica com medo de não vender, aí lacra, aí pega ali o The Last of Us e relança 30 vezes. Então, os caras tão igual o Barata Tonta, filho. Porque a Microsoft tá assim, é igual o Dr. Willi lá no Mega Man. Os caras tão dominando tudo, né? A Microsoft tá dominando. A Microsoft quer unificar o mercado. Ó, games é a Microsoft. A Amazon tentou entrar com Luna, se fudeu, dançou. O Google Stadia dançou. Mas a Microsoft tá aí, continua apostando. E pra mim, o grande problema da Microsoft é exatamente a qualidade dos jogos. Né? O Avald aí veio, que pra mim vai decepcionar. O Indiana Jones parece que vai ser bem maneiro. Mas a Microsoft vem derrapando. E a Sony vem derrapando também. E a gente precisa de mais empresas. Talvez fazendo jogos um pouco menores. Né? Ah, o jogo menor é o que, Baltar? O jogo mal feito? Não, o jogo de... O jogo não precisa ter 40, 50 horas. Como tem o The Last of Us Part 2 lá, 30 horas. Faz um jogo de 15 horas. Antigamente, o jogo Resident Evil 2, jogos clássicos, tinha 6 horas. Né? Tinha gente que zerava em... Speedmart lá. Zera o World of War em 15 minutos. Né? Então, dá pra você fazer jogos menores. Porque esses jogos precisam suprir os grandes lançamentos. Só que o grande problema é que os grandes lançamentos estão sendo uma merda. O Spider-Man foi uma merda. Uma lacração do caralho. O jogo só foi lançado pra lacrar. Né? O World of War... O Kratos daqui a pouco vai... Porra, vai... Não vou nem falar o que ele vai fazer no próximo game. Né? Então, cara... É uma situação... A Sony tá numa situação difícil. Na minha opinião. E sem saber muito bem pra onde ir. Agora, ela precisa ser clara quanto essas declarações aqui. Pra que não prejudique as vendas do console. Porque o console continua sendo parte fundamental do Playstation. É o Playstation. É o videogame. Então, a Sony precisa, mais uma vez, ser clara. E não ficar batendo cabeça aqui com o Sakurabi Kojima. É... Um falando merda de cada lado. Porque aí a galera fica... Porra, não vou comprar agora. Daqui a três anos eu saio no PC. Né? Não vou jogar essa porra. No PC eu jogo de graça. Eu vou gastar 350. 350, 350 eu compro... Porra, uma memória. Né? O cara compra memória, mas não compra o jogo. Cheio de memória, né? Quantos giga? 128 giga, meu PC. E quantos jogos? Um milhão de jogo pirata lá. Minerador de Bitcoin, o caralho. Isso é bem que é Steam também. É cheio de jogo. O cara tem 350 jogos. Não jogou metade. Aliás, não jogou... Quase nada, né? O PC não joga. O PC tá bem. Vai ver quanto tempo o cara tem no 3DMark. De gameplay no 3DMark. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Né? A Sony, se ela entrar de cara, assim, no mercado de PC, sem ter o ecossistema dela bonitinho... Ah, pode ser até que ela use Steam e tal, mas... Não. Né? A galera, embora eu ache idiota, a galera preza muito pelo lance de troféus. Então, imagina o cara falar assim, olha... A Sony criou uma plataforma de PC, que você vai pegar e vai importar tudo que você teve lá, desde que você criou a sua conta. Você vai ter acesso a todos os jogos do Play 1, todos os jogos do Play 2, porque no PC é muito fácil você fazer isso. Continua com o PlayStation, é claro. Mas a Sony agora tá trabalhando junto com a AMD pra lançar uma placa de vídeo pra você botar no teu PC. Que é uma parada que é um pouquinho mais cara que um PlayStation, mas ela é mais barata do que uma placa de vídeo mediana. E você pode comprar ali pra botar no teu PC e você vai ter um desempenho maneiro. Né? Já vai ser uma parada mais otimizada pros jogos ali. Tem infinitas possibilidades, né? Além de dar os jogos de graça pro PCista piratear. Cara, eu sempre sou um cara que estou a favor dos jogos. Pra mim, os jogos tem que ser o melhor possível. E não adianta a galera ficar vindo aqui... Ah, botar a macro na Microsoft, você criticou. Era um outro cenário, cara. As coisas na tecnologia mudam assim, ó. Né? Naquela época ali, pareceu estranho a Microsoft fazer isso. Mas eu criticava quando a Microsoft não fazia. Aí, de repente, o console fica defasado e o PC tu roda o jogo em 8K. Aí, depois, o PC fica caro pra caralho e o videogame parece uma boa situação. Então, não tem como você ficar caralho, é maluco hipócrita pra caralho, mano. Hipócrita pra caralho. Esse cara é sonista. Esse cara é sonista. Porque as coisas mudam muito rápido. E a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. E, enquanto isso, a gente faz o quê? Comba no Pau World. O melhor jogo de todos os tempos da última semana. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Peço que vocês deixem um like. Se puderem, porra, 2,99 não custa nada. E, cara, isso está salvando o trabalho aqui no canal. Sério mesmo. Esses 2,99 aí, me churuca, estão salvando o trabalho no canal. Então, se você gosta do canal, não custa nada ajudar. É um preço que a bolta pra você não dá nada exclusivo. Eu dou rola. Quer rola? Eu dou. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri